Então rapaziada, vamo que vamo, dá início aí Trinta minutinha, trinta, eu disse trinta, hein Trinta minutinha de tambor relíquia pra rapaziada matar a saudade, valeu, vamo que vamo Esse é o pique, esse é o ritmo, leguei Olha ele, olha ele, é ele mesmo, DJ Pop Andrade Coé rapaziada, coé rapaziada, coé rapaziada Coé, rapaziada O que, o que, o que, o, 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 o Pop Andrade O que, o que, o que, o que, o, pip, o, o Encosta no miota, bota o dedinho na sua chota A tropa aqui de mesquita que vai te comer cocota Encosta no miota, bota o dedinho na sua chota É o DJ Pop Andrade que vai te comer cocota O Henrique é da putaria, tá de volta É o bicho malé É disso que eu largou de rosto Novinha brincade, senta pop, Andrade vai te arrombar É soca, 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 piranha É soca, 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 piranha Soca, 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 soca Porra e porra, faz piranha, vai soca, vai soca, soca tudo na xereca Vai soca, vai soca, soca aqui tá bom a beça Novinha brincade, senta pop, Andrade vai te arrombar É soca, 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 É soca soca, é soca soca piranha É soca soca, é soca soca piranha É soca soca piranha É soca soca piranha É soca soca piranha Muita postura envolvida nesse nome, tá ligado? É o Papi Andrade Bravo demais DJ Pop e Andrade O Relíquia, Relíquia meu parceiro Aqui no baile a putaria é de verdade Os moleque com tesão e as minas cheias de vontade Começou um caosinho lá na treta no escurinho Ele me pegou de jeito e eu só gritava assim Me fode, me taca vara Me fode, me taca vara Vai DJ Pop Andrade Bate a pica na minha cara Me fode, me taca vara Me fode, me taca vara Vai DJ Pop Andrade Vai já pica na minha cara Me fode, me taca vara Vai DJ Pop Andrade Vai já pica na minha cara Quando, 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 quando Troca essa foto Pop Andrade, toca aqui ela, DJ Pop Andrade, toca, toca aqui ela No baile de favela o Pop Andrade tá tocando, tá tocando, tá tocando Sente o grave da equipe, do peito tá espancando, tá espancando, tá espancando A equipe tá balançando Toca, toca Pop Andrade só pra saco de ar mulher Toca gostosinho no tambor que tu quiser Toca Pop Andrade só pra saco de ar mulher Toca gostosinho no tambor que tu quiser Pop Andrade Toca aqui ela Toca aqui ela Toca aqui ela Toca, toca Pop Andrade Toca, toca Pop Andrade Toca, toca Pop Andrade Toca, toca Pop Andrade só pra saco de ar mulher Toca gostosinho no tambor que tu quiser Ela quer beber, ela quer mamar, ela quer foder, ela quer gozar Fica na rola Tainá, senta na rola Tainá Mexe na rola Tainá, Pop Andrade vai te amassar Fica na rola Tainá, senta na rola Tainá Fica na rola Tainá, Pop Andrade vai te amassar Fica na rola Tainá, Pop Andrade vai te amassar É o bicho malé Fica na rola Tainá, senta na rola Tainá, senta na rola Tainá O sorriso WL que te pega e te arreganha O bonde vai convocar, os cara vai te chamar A tropa que te pegou, já te arrastou pra treta Hoje tu fode por bem ou por mal O sorriso editando e comendo sua puxeta WL editando e comendo tua puxeta Vai vai, toma 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 Rodemza Hoje tu fode por bem ou por mal E ai away vai toma 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 você Vem que bate 보면 anda de caralho É ele, é ele Ô Helic, Helic é meu parceirinho DJ Pop Andrade Hoje o mundo é outro, os menores já tão putão E as meninas revolando até o chão Pop Andrade é brabo e tá pronto pra soltar O que em geral já tá querendo escutar O que em geral já tá querendo escutar Solta putaria nessa porra É o DJ Pop Andrade nessa porra É putaria que elas querem, putaria É putaria que elas querem, putaria Vai, vai, vai passando a xerequinha na piroca dos cria Vai, vai, vai passando a xerequinha na piroca dos cria Vai, 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 vai passando a xerequinha na piroca dos cria É o bicho malé É o bicho malé Sexta-feira com o Pop Andrade Chapadão tava na onda Sexta-feira na Vila Norma Chapadão tava na onda Levei lá pra CDD Levei, vem ela pro Cebim Levei, vem lá pra CH Só no cu, só no cu, só no cu, só no cu piranha Levei ela lá pra base Só no cu, só no cu, só no cu piranha É putaria É putaria que elas querem, putaria Toma que toma, toma, toma Toma que toma, toma, toma Toma que toma, toma, toma Só no cupil Toma que toma, toma, toma Só no cupil O POP Andrade tá toco a luta Tô, tá, tô, tá, tô Tá ligado? Ele é foda Me solta, me solta, me solta Vou tirando tudo Ela tá louca de bola, tá louca de lança, ela não quer parar Joga xereca pra tropa, o vai pra andar de vai te arrepentar Ela falou que queria fuder e que gosta do de toda Ela falou que queria fuder e que gosta do de toda Joga xerequinha moça, vai na rola, cê tá com força Joga xerequinha moça, vai na rola, cê tá com força O vai pra trás de quem te deixa nega e te pega bem, garota Vem bota, cantando, 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 cantando com força Tá com fogo na xereca, ela cantando de toda Joga xerequinha moça, vai na rola, cê tá com força Joga xerequinha moça, vai na rola, a radio Joga xerequinha moça, vai na rola, cê tá com força Puta postinha envolvendo esse nome, táANCADO Ei Bota András, brava demais Quer meter de santinha, pra nós que é safado O DJ passou a visão que te pegou ontem de pão Na casa em construção, que que tem aqui do lado? Olha seu joelho como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência do amigo, e o DJ pegou de pão Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência do amigo, e o DJ pegou de pão O DJ copy Andrade, já sabe sua conduta, não adianta guerregar Toma na forma, toma na forma, toma na fuça sua filha da pu Toma na forma, toma na fuça sua filha da pu Olha na piroga sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Bona, 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 bona Bona poca, bona, bona poca, sereca Ela volta no bolo, sereca Bona, 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 bona Grita bem alto quem é que te pega Bop E Andrade não, para Bop E Andrade não, para Vou revolter de novo, só porque é um sondanada Bope Andrade não para, Bope Andrade não para Vou revelar de novo, só porque eu sou danado Olha ele, olha ele, é ele mesmo E de Bope Andrade Muita atividade é que o DJ Bope Andrade vai passar e vir Olha essa putaria Na barroquinha ela mama, a Kardec pela fode O baile da Vila Noma, tá tipo seque cirrote Tá um toque, tá um toque, tá um toque O baile da Vila Noma, tá tipo seque cirrote Tá um toque, tá um toque Na barroquinha ela mama, a Kardec pela fode O baile da Vila Noma, tá tipo seque cirrote Pocoteiros da fortaria É o bicho mané Tem a piroca na tua bucita faz um barulhinho que é bolado Tem a piroca na tua bucita faz um barulhinho que é bolado Já que tu ama sua amiga e tu faz um carinho nela Passa a mão na xeréca dela As vadinha no chão Pega o que vai Olha ele, olha ele, é ele mesmo DJ Pop Andrade, o verdadeiro relíquia É, então segura a vinheta Esse é o baile da Vila Norma, porra Vai, 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 vai começar o fusão Aí caraca, oporra Ô mulher vem pra Vila Norma que a sequência eu toma Toma, 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 toma... Toma, 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 toma toma Toma, oh piranha, quer pau? Ê, papo Andrade, lanche tão feliz da galera que manda a dita aqui Vai, toma, 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 toma Aqui na Vila Nova Tá tocado É Buk, Buk na buceta Buk, Buk, Buk na buceta Buk, Buk, Buk na buceta Vem com a porra da xereca E aí kebao toma Não mente pro Bob e a Narde ele sabe e tu é cavalona E aí kebao toma ... Tá aqui na Vila Nova Piroião, Piroião O Pronto, Pronto, o Pronto Andrade é sem cucharras Pronto, Pronto, na Vila Nova é sem cucharras Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela tiver carita, aperta, 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 aperta Balançada, Pronto, Pronto, o Mano é sem cucharras Pronto, o Mano é sem cucharras Valeu DJ Papi Andrade, aqui quem tá falando é o Sidinho General Calma, que doido, tô contigo no ar Vai 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 Heek, 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 Heek жеak Karek He Hajle, Heek Esse é o vídeo da vila agora Saber quem é eu sei Saber quem é eu sei Saber quem é eu sei Vem casa, vem casa, vem casa Vem casa, vem casa Vem cá vem cá vem cá vem cá vem vim 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 v Foi toda sexta, todo sábado, novinha, bota, bota Esse é o Pico da Vila Norma Chacoalha, 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 Chacoalha Pare dessa mulher e aprende, 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 aprende Esse é o Pico da Vila Norma É o Bicho, mané A Gabi e a Tainá A Tata Duda e a Kelly A Patrícia e a Vanessa O DJ que faz o cano e hoje quer comer carol Puta, puta, que pariu, que xeraca disseram A Patrulha, 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 Patrulha De xeraca, de xeraca, de xeraca, de xeraca Se eu boto, ela perde a soca, se eu cato, que ela geme e goza Mas que filha da puta, desciada e pirata A boca vem com a boa da xeréca, que o gol fez, então toma, toma Toma, toma, toma Filha da puta, bora você Toma, 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 toma DJ Robbentrad é o bicho mané DJ Robbentrad é o bicho mané Mastigado de balinha e o que muito mal te lança Bandido não dança, bandido balança Amiscando no passinho e joga a isca pras piranha Bandido não dança, bandido balança De glock, de glock, de glock, de glock, de glock, de glock, cada na cintura Vai dançada, 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 dançada da Glock A dançada, 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 dançada da Glock Basta o pepão de 30, 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 pra mostrar que nós tá forte Dança, dança, dança Jones, dança, 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 dança Eu vou te falar quem é o DJ de verdade Vem ligado o bagulho. É meu mano pop Andrade Pop Andrade Tá já já diga meu parceiro Velho velho fica no sapato Daqui o bagulho é todo E não vai botar Cusão Vamos começar a brincadeira Vamos começar a brincadeira É um bicho mané DJ Pop Andrade Caralho É É É É Ainda continua sendo a essência do bagulho É da antiga Esse é o DJ Pop Andrade Sou a Relíquia Ele que ele quer a Relíquia Nunca perde a majestade Esse é o DJ Pop Andrade Esse é o DJ Pop Andrade Não tenta não Adião, 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 adião Adianta tentar Toda mais tem poder Tudo nosso Tudo lindo Tudo lindo Vou lembrar, hein Vou relembrar Então canta Atitude e disposição Só tem mesmo quem é O que eu vou te anunciar O que eu vou te anunciar O que eu vou te anunciar Trim Tem minha planha, nitrada Na minha mó Seu carro fale Esse dirino Ele é meu preso Esse é o DJ Pop Andrade DJ Pop Andrade, caralho viada, agora ficou afiado Tá gravando? Filma é meu rosto Cai o balão, o bloco tá na pista Deus é o dono do lugar, os piraca de ministra Foi uma manhã sinistra, e a chapa ficou quente Perdemos fecheclé, saudades eternamente Porque no chapadão, o ritmo não muda É nós que tá fortão, é Deus que nos ajuda É que nós vem de mó tempão Eu já peguei a fita, não me luto com sorriso Nem com palavra bonita, se até do nosso lado Tem gente da pior, mas nunca foi pecado Ter do bom e do melhor, se o barato fosse bom Não existe o caro, enquanto a pessoa escura Hoje tinha errado, só que a máscara não dura Mais do que o próprio rosto Pra quem vive na loucura, atividade é posto Cai o balão, o bloco tá na pista Deus é o dono do lugar, os piraca de ministra Foi uma manhã sinistra, e a chapa ficou quente Perdemos fecheclé, saudades eternamente Porque no chapadão, o ritmo não muda É nós que tá fortão, é Deus que nos ajuda É que nós vem de mó tempão Eu já peguei a fita, não me luto com sorriso Nem com palavra bonita, se até do nosso lado Tem gente da pior, mas nunca foi pecado Ter do bom e do melhor, se o barato fosse bom Não existe o caro, enquanto a pessoa escura Hoje tinha errado, só que a máscara não dura Mais do que o próprio rosto Pra quem vive na loucura, atividade é posto Bicho, mas... Jay Pop Andrade, caralho! É, é ele, é ele, o Relíquia! Relíquia, meu parceirinho! Jay Pop Andrade! Essa música aqui, me levou pro Brasil Vou lembrar, hein? Vou relembrar, hein? E aí, Pop Andrade? Elas gostam disso? Vem pra Vila Nova, se envolvendo vagabundo É o Bicho, mané! Cada favela tem uma pegada, cada favela tem um tambor O tambor, o tambor é líquia, o papel tá de que lançou Cada favela tem uma pegada, cada favela tem um tambor O tambor, o tambor é líquia, o papel tá de que lançou Se tu não tá ligado, começou na Vila Nova E é baile de favela, o encontro da Xochó Se tu não tá ligado, começou na Vila Nova E é baile de favela, o encontro da Xochó O baile da Vila Nova, o baile da Vila Nova Esse é o Jay Pop Andrade, caralho, por favor Tapa, 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 tapa Essa porra de tambor, tapa, 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 tapa O baile da Vila Nova, o tambor, o tambor, o tambor é líquia Ela vem por cima do piru Paile da Vila Nô! Pope Andrade ta tocando O pirayam Ela sobe na tobe, na tobe, na tobe, na tobe, na pica e desce na besta, na besta, na besta, na besta, na bãe, 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 b É o pó planta de uma neném Esse é o pique de favela Empurra nelas, empurra Empurra nelas, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Tu como o barilho da Vila Nova Eu vou empurrar, 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 empurrar Só chantar Eu vou empurrar, é só chantar A Lá Vila da Vila Numa Gostar de Foda Na Onda A Lá Vila da Vila Nona, aqui só pujo cê vergonha Com a perna que tá tocando, a Minha que tá na onda A Lá Vila Nova, olha pra ela, vai 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 Vô, 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 cacapiné Vô, 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 cacapiné Vô, 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 cacapiné Pucun, puque, 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 puque. LOKAS PIEL É PUNO Tchau, tchau